E que morre, esse amor, isso é sim You are the God, you are the God Oh, oliviano é o que é isso? Início o final Fabián E que morre, esse amor, esse amor, esse amor Só que o Senhor E que morre, esse amor, esse amor E que morre, esse amor, esse amor Início o final E que morre, esse amor E que morre, esse amor, esse amor E que morre, esse amor Minhaaa